Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? O vídeo de hoje é sobre uma série nova que a Disney Plus lançou que eu tava ansiosíssima esperando sair, justamente pra fazer vídeo também, pra comentar e é uma série linda, o nome é Segredos das Baleias ou Segredo das Baleias é alguma coisa do tipo? E já aviso de antemão e peço desculpas porque essas plataformas de streaming normalmente você não consegue tirar print então se eu não conseguir achar as imagens na internet eu vou ter que não deixar imagem nenhuma eu só deixar de forma didática aqui, tipo, orca e bota uma foto de uma orca porque fica preto quando eu tento tirar print então fica difícil botar cena por cena que eu vou falar Minhas redes sociais estão sempre aqui do lado se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo também tem aqui os comentários pra isso claro, se inscrevam no canal, compartilhem tudo isso que todo mundo sempre fala e que é muito importante e também tem como contribuir com o meu canal aqui embaixo na descrição Bom, vocês sabem que eu falo demais sobre bicho, principalmente ainda mais baleias que eu amo, cetáceos no geral, oceano e tudo mais mas eu vou tentar me manter focada só falando do documentário porque se for pra falar de cada animal vai demorar muito eu prefiro fazer um vídeo específico sobre cada um, ainda mais se vocês quiserem então começando a falar sobre o documentário em si ele é incrível, as imagens são lindas de morrer ele foi filmado acho que em 3 anos o produtor é o James Cameron, se vocês não conhecem é o do Titanic também, diretor, enfim ele é um artista, ele é um gênio basicamente se vocês também não sabem, ele gosta muito do oceano estuda bastante, dá pra ver até pelo documentário porque ele fala os bastidores no final um pouquinho então essa parte eu achei bem interessante eu amo ver bastidores, ainda mais pra aprender um pouquinho porque eu espero fazer um documentário também mais pra frente principalmente sobre oceanos então é sempre bom saber um pouquinho de como eles fazem e é narrado pela Sigourney Weaver, se vocês não conhecem é a musa do pessoal que gosta de Alien, do oitavo passageiro e tudo mais então ela é incrível, a voz dela é incrível, ficou melhor ainda com ela então o documentário foca nessas relações das baleias na verdade são cetáceos porque tem uma que não é uma baleia mas eu vou explicar mais pra frente tanto com elas mesmas, aqueles grupos, aquelas famílias quanto outras espécies e até o ambiente em si então isso é bem interessante então existem duas sub-ordens de baleias basicamente falando bem negamente, tá? então desculpa se, ah, porque tá tudo muito basiquinho gente, eu sei, é pro público em geral não vou começar a desatar falando nome científico e tudo mais explicações loucas existe a sub-ordem Odontocete que é das orcas, golfinhos e tudo mais belugas também, cachalotes são todas as baleias dentadas todas elas têm dentinhos e tem as da sub-ordem Mishisete que são as baleias verdadeiras eu tô falando tudo entre aspas porque é realmente assim tem gente que acha que tudo é baleia mas tem a diferença só de dentada e com barbatana tem gente que fala que as baleias verdadeiras mesmo são só as da Mishisete as da Mishisete são as jubates, as baleias azuis todas essas que têm uma boca com cerdinhas, sabe? o nome disso é barbatana o primeiro episódio é sobre as minhas favoritas os meus cetáceos favoritos e um dos meus animais marinhos favoritos no geral que são as orcas então os pontos altos desse episódio são eles mostrando a diferença de relações tanto de caça quanto relações também interpessoais entre grupos diferentes de orcas porque não sei se vocês sabem mas tem vários grupos de orcas que habitam várias partes do oceano e é como se cada uma falasse uma língua diferente tivessem hábitos diferentes porque elas têm culturas diferentes não tem jeito diferente não tem jeito melhor de falar do que assim cetáceos no geral têm cultura e esse documentário mostra muito bem isso então por exemplo eles mostram essa diferença toda de caça ou de outras relações uma delas na Nova Zelândia descobriu que botando a raia de barriga para cima ela fica dormente então dá para caçar e todo mundo do grupo comer então eles têm vários chamados e tudo mais e eu queria deixar um adendo que tem uma cena maravilhosa essa eu precisei tirar foto da tela desculpa a qualidade mas a orca simplesmente decidiu dar uma raia para o cinegrafista submarino lá mergulhador convidando para almoço então isso só mostra que na verdade não existe isso de animal assassino que é uma besteira ainda mais baleia assassina que está tudo errado as orcas são animais extremamente inteligentes como outros cetáceos eu chuto dizer que são o animal mais inteligente do oceano gente, é incrível o cérebro da orca tem quase 7 quilos então não dá para pensar que esse animal vai te atacar do nada nenhum animal ataca do nada e só o fato dela dar uma comida para o cara como uma oferta de paz eu fiquei cara, essa é a melhor cena do documentário inteiro e é sempre bom lembrar também que não existe nenhum relato de orca atacando gente na natureza eu sei que tem o problema do Seawold esse é outro vídeo que inclusive eu já fiz são outros 500 mas na natureza com orcas livres, saudáveis felizes não existe um registro um, nem uma mordida nesse episódio também mostra um ponto muito importante que mais de mil cetáceos morrem por dia presos em linha de pesca por exemplo, é um dos maiores problemas do oceano hoje em dia de resquício de pesca ou até pesca ativa que o pessoal deixa lá e os animais vão se enroscando e cetáceos precisam respirar ar atmosférico então eles afogam se ficarem presos tem até uma cena do documentário mesmo que um mergulhador vai lá e interfere só que é aquilo tem gente que pode achar errado ah, ele está interferindo porque é coisa natural não é coisa natural não é a natureza tomando seu curso é o ser humano atrapalhando com lixo então ele vai lá numa orca enorme macho só corta a redinha e o macho continua lá e vai tranquilamente o macho poderia matar o mergulhador se ele quisesse mas não tem motivo pra isso ele só saiu como se estivesse agradecendo e eu sei que parece besteira falar isso mas foi a sensação que eu senti sabe, de caraca a orca sabia o que estava acontecendo então eu achei incrível eu fico emocionada vendo essas coisas não sei se vocês sabem mas é meu sonho ver orcas principalmente na natureza eu já vi quando era pequeno já contei uma história sobre isso aqui mas enfim espero ter essa oportunidade e também claro tem o problema da sobrepesca então tem um grupo na Islândia talvez noruega agora eu não sei bem que aprendeu a pegar os peixes que saem da rede de pesca dos navios dos barcos pesqueiros então mostra também que na verdade não é um comportamento natural porque não existe isso na natureza de ter sobrepesca das pessoas pescarem centenas de toneladas por dia mas elas aprenderam a conviver porque é assim que elas precisam sobreviver o que é muito triste acaba que não é humano se adaptando à natureza são os animais se adaptando ao humano também é importante falar que as orcas assim como outros cetáceos também mas as orcas eu acho que fica mais evidente porque elas são super predadores então elas têm esse conhecimento de caça e tudo mais vão passando isso ao longo das gerações então por exemplo uma avó ensina pra neta ensina pra mãe ensina pra todo mundo e a partir disso eles vão ensinando pros filhotes isso é incrível o segundo episódio aborda jubartes que eu também amo de paixão uma das coisas que mais me chamou atenção nesse episódio é que tem um grupo que eles encontram há mais de 40 anos que eles se reúnem de jubartes e é interessante porque nem sempre as jubartes vivem juntas normalmente é por algum motivo como reprodução ou até nesse caso alimentação em conjunto mas não é muito comum mas isso acontece há mais de 40 anos então olha que legal pensar que e são as mesmas é o mesmo grupo é muito legal pensar que todo ano elas têm tipo um almoço marcado e se reúne e eles até hoje tentam entender essa ligação essa conexão toda essa comunicação porque não é tão fácil quanto pegar o telefone e falar ó bora se reunir bora se conhecer e tudo mais é bizarro também falam das formas de interação e comunicação entre as jubartes então pulando da água muitas vezes a gente vê isso principalmente com filhotes pode ser brincadeira pode ser com algum motivo específico ou de alimentação ou até para atrair parceiros com a música porque jubartes são as cantoras dos oceanos tem até um grupo de jubartes que usa uma barreira de corais uma barreira rochosa para amplificar o som olha que incrível eles até comprovam que durante a temporada de acasalamento pelo menos uma música é a mesma então é inacreditável que a música basicamente percorra o oceano inteiro para todas as jubartes aprenderem para tentar achar uma fêmea eles até falam que é como se fosse uma música pop do momento que todo mundo está escutando e cantando e sabe agora tem um ponto que eu não gostei muito nesse episódio porque eles falam que orcas e jubartes são inimigas basicamente tanto que na natureza não existe isso isso é um conceito humano de achar que existe o bem ou o mal claro que depende muito do ponto de vista se você está vendo o episódio sobre jubartes a orca vai ser a inimiga a vilã mas não existe isso todo mundo tem que comer todo mundo tem que viver no mesmo espaço às vezes então não tem isso de inimigos o terceiro episódio é sobre belugas também amo esses cetáceos são incríveis uma das melhores coisas para mim no episódio foi que elas fazem um spa num trecho de rio na enseada de Cunningham elas têm a água mais quente lá porque é mais rasa então também tem o cascalho todo elas passam se coçando no cascalho e se divertem lá é muito bonitinho ver não tem nem palavras para descrever eles também descobriram que esse lugar é muito especial porque serve de maternidade para as belugas como sempre também foca no ensinamento de mãe para filhote mas agora tem cena tensa de urso polar quase pegando uma beluga na verdade ele pega uma e delas encalhando uma conseguiu sair spoiler a outra não mas é bem tenso por mais que a gente saiba que a natureza tenha que ter esse pensamento que é da natureza que o urso precisa comer e tudo mais às vezes você fica lá torcendo para a beluga mas depois você também fica feliz pelo urso porque pelo menos ele comeu aparecem também narvais que eu acho que se você não é muito ligado ao oceano e cetáceos você não pode conhecer necessariamente é tipo um unicórnio aquático é muito legal também é dentado é outro exemplo do odontocete mas aparece também uma interação super interessante porque um dos narvais se perde do grupo deles de narval mesmo e uma das belugas no grupo de belugas adota ele então é uma interação assim incrível e também um ponto de importância no episódio é a movimentação dos barcos que atrapalha muito tanto a passagem dos cetáceos em si como também a transmissão do som porque eles não conseguem subir até porque não seria muito eficaz e gritar fora da água eles precisam da água para transmitir o som e muitas vezes com a movimentação dos barcos isso atrapalha ou até impede e até deixa os cetáceos desnorteados o quarto e último episódio é sobre as cachalotes toca num ponto muito importante que é sempre bom falar sobre o atropelamento enfim, acidentes com embarcações e claro redes de pesca mostra uma coisa muito curiosa que até seria legal para fazer vídeo porque eu acho que muita gente não sabe como funciona que é a amamentação desses filhotes de cachalote também tem um ponto muito legal que é a caça às lulas colossais se eu não me engano as cachalotes são os mamíferos que mais conseguem alcançar profundidades no oceano então também tem oito vezes mais quantidade de oxigênio nas hemácias para poder suportar essa diferença até de pressão então é muito interessante por isso que elas parecem pelo menos eu acho que parecem torpedinhos submarinozinhos e claro fecha falando sobre as questões ambientais necessidade de preservação dos oceanos das cachalotes enfim isso tudo que eu sempre falo inclusive agora minhas considerações finais no geral eu achei o documentário muito bom tanto bonito você ver aquelas imagens que fica encantado com o oceano e com os animais que habitam como também cheio de informação claro que uma ou outra você para e pensa não é bem assim mas pelo menos para o público em geral não vai perceber isso por isso que eu estou fazendo esse vídeo também além dos pontos altos mas eu achei legal porque não humanizaram completamente os animais claro que dão um sentimento assim humano ou outro mas quem garante que não é assim na vida selvagem de passar ensinamento de mãe para filhote não sei o que tem coisas que realmente eu acho que são universais como amor como enfim carinho e tudo mais então os cetáceos demonstram muito bem isso agora uma coisa que eu percebi que eu acho que foi um ponto meio falho ali foi que focou muito nas baleias dentadas nos cetáceos dentados o que não é um problema mas por exemplo eu senti muita falta da baleia azul acho que fecharia com chave de ouro se fosse o episódio 5 porque é o maior animal que a gente tem no planeta hoje em dia e é um exemplo de baleia com barbatana então acho que só faltou isso a única baleia com barbatana que apareceu foi justamente a jubarte então é isso eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e se puderem vão ver o documentário eu não sei onde tem mais além do Disney Plus mas é isso beijos e até a próxima nha